O cartão, ele matou o jogo, aquela falta pra você impedir o teu adversário de criar uma chance de gol, um contra-ataque no caso. Mas o Blade tá me decepcionando nessas duas últimas partidas e até aqui 37 minutos do primeiro tempo. O Blade, que pra mim, é um bom jogador. É um bom jogador. E foi amarelado, né? Quando você vê aí, ó, Matheus Blade, camisa número 21, da equipe do Noroeste, amarelado, né? Tá por ali também agora recebendo o atendimento o Gabriel Félix, né? O goleiro do Velo Clube, capitão da equipe. Tava caído por ali. A gente vai ver a repetição do lanche, ó, o levantamento do Balardinho. Quando ela chega ali na grande área, teve o choque ali, né? Com o próprio Miguel, né? Com o próprio Miguel, né? Com o próprio companheiro de equipe. Tá caído também. É, e o Miguel tá caído agora, sentindo, né? Foi um choque forte pelo alto, tá se esticando, né? Alongando por ali. Sentindo dores o Miguel. Aí os olhares. Guilherme, né? Que não pode falar, né? Guilherme Alves por conta do André, não. E aí, aparentemente... Entra o médico, né? Entra o médico. Vai entrar a maca agora. E agora não é mais pro Gabriel Félix, né? Pro Miguel. Agora o Miguel que tá caído. Agora, Chico, vale ressaltar mesmo. Um jogo muito duro, né? A gente tem visto poucas oportunidades de gol. Tá vendo aí que é um problema no joelho. Enquanto a torcida do Noroeste entoa timinho. Eu acho que realmente é um problema sério ali com o Miguel. Esperamos que não seja tão grave. Mas o jogo tá muito truncado, cara. Você vê que ele não evolui, né? É toda hora parando. Por mais que o árbitro tenha, né? Como o Hernan disse, esse costume de deixar o jogo correr. É um jogo que tá sendo travado muito. O gramado é pesado no Alfredão. Então, realmente a gente vê que tá duro, assim. Uma final, você vê que é bem disputada, mas ao mesmo tempo sem chances, né? De gol. Sem grandes jogadas. Muito mais físico mesmo na disputa de bola ali, nas divididas. Então tá sendo retirado aí o zagueiro. O Miguel era recebendo atendimento. Parecia, né, Bruno Groski? O grande problema era com o Gabriel Félix. Mas depois a gente entendeu que o Miguel também não tava nas melhores. Tá legal ali o joelho esquerdo do Miguel. O Gabriel Félix já tá inteirão. E o Miguel tá ali vivendo ali aquela apreensão de se machucou. Ou não, ele que já teve outros problemas físicos, né? Pra quem não sabe, começou na base do São Paulo. E até por isso... Vamos ver. Tá aí o Veloclube. Filipinho. Já passa ali pelo lado direito. A oportunidade, né, com o Norton. Ele tenta o giro. Filipinho. Veio a bonita ali do Carlão. Olhou pra grandeada. Tem um cruzamento. Tentava chegar por ali o Veloclube. Faz o corte, o Maicon. Carlão evita a saída. Ali pela linha lateral. Diego Maia. Encontra o Carlão. Ele de maneira esperta. Deixa com o Pedro Felipe. Que boi. Impracou dentro do lado esquerdo. O Carlão caiu. Torcedor reclamou. Pedro Felipe. Ainda Pedro. Limpou três por ali. Mas aí perdeu, né? Perdeu muito tempo o Pedro Felipe. O Carlão ficou caído, né? Faltou o Carlão, né? A torcida chiou. É, foi verdade. Daí o Diego Maia. Limpou pra perna canhota. Ele vai pra cima de três. Pede o toque. O Lucas Bellotti não marca nada. 40 minutos já jogados. Jonatas Paulista. Ganha por ali. Ainda Jonatas. Mas a perna direita de Rodolfo não é a boa. Vai pela linha de fundo. Martinelli tá caído. Agora o Jonatas Paulista vai ali falar poucas e boas pro Lucas Bellotti. Tá falando assim. E o Carlão que caiu lá e cê não fez nada. E o Carlão que caiu lá e cê não fez nada. Agora cê faz. E o Martinelli aqui podia levar o cartão também. É que ele deu uma vantagem, né? No lance. Olha aí. Essa entrada aí foi dura também. Perdeu o tempo completamente ali. O Martinelli teve a vantagem pro chute do Rodolfo. Eu não sei se pra amarelo não. Eu acho que cês tão muito dodói. Acho que do jogo tem que correr. Ué, mas... Não, não. Acho que o jogo tem que correr. Mas eu acho que o Carlão ter caído ali prejudicou o contra-ataque do Noroeste. E esse lance do Martinelli foi depois. Mas só completando ali, Chico, a questão do Miguel. Ele... Que era da geração do Brenner no São Paulo. Nascido em 2000. Já tá de volta aí. E ele foi vendido na época pro Ascoli em 2019 por 500 mil euros. Na Itália, né? É, passagem internacional aí do zagueiro Miguel. É, que se destacou, né? No São Paulo não chegou a jogar com o... Na base... Sub-17, muito bem. Na base ele era bom. Mas no Sub-20 ele teve um problema. Não conseguiu disputar Copinha. Ele era da época... Ele era da época do Aisland, lembra? Não. Não? Não. Aisland não é 2008 ou não? Ah, então tô confundindo. É, confundiu. Não, o Miguel era o Tuta que era zagueiro com o... Isso, Tuta. Pouco mais novo que o Tuta. Ele é 2000, né? Igual o Brenner. Mas aí no Sub-20 ele já foi reserva e não conseguiu jogar. Olha aí o Noroeste. Pelo lado esquerdo. 42 minutos. Tenta ganhar o campo por ali. Balardim. Levanta na grande área. Sobe de cabeça por ali o Miguel e afasta. Lucas Duny. Faz o domínio. O Mancha. Tentava ali pelo lado direito acionar. Não aciona ninguém. E aí o torcedor, né? O torcedor noroestino. Feliz da vida no Alfredano, né? Tá valendo o troféu. Porém o sorriso fica, né? Ele vai ficar por muito tempo. Desde 2011, né? Que o Noroeste não disputa a elite do futebol paulista. Tá de volta agora pro ano de 2025. Claro que o torcedor, né? Fica esperançoso, né? O torcedor do Noroeste, do Veloclube. Pra levantar esse caneco. Mas o grande prêmio, o grande prêmio, né? Que foi esse acesso aí. Realmente, realmente não tem preço que se pague. E aqui o Bira já abriu os braços aí. Porque deu uma entrada por cima. Aí você tá indignado? Ah, eu fiquei um pouco indignado da linha ali, né? Não, o jogador do Veloclube ali, eu acho que era o Gabriel Mancha ali. Nossa, ele pega de cima pra baixo ali. Uma solada. Enfim, ainda bem que não pegou na perna e depois foi falta mesmo. Tudo normal. Segue a final aí. Enquanto o Flávio Gonçalves tá aqui cornetando os dois times, Chico. Falando, poderia dar o vice para os dois. Vamos caminhando aí pra 44 minutos. Primeiro tempo ainda sem gols. Sem grandes paralisações. Um minutinho, no máximo dois. Se ele for assim, muito, muito, muito no capricho. Você tem o cheiro da grama, né, André? Sabe tudo, André. Ele é o cara. 44 minutos. 0x0. Vem bola pra área do Noroeste. Alzada. Tentava por ali a batida. Que perigo. Que perigo a chegada do Cezane. Voou na bola ali o Reinado. A gente vai ver a repetição do lance. Olha aí como ela viaja. Parecia que não ia dar em nada. Ele consegue ele pegar de bate e pronto. Um bate e pronto meio estranho, né, do Cezane. Porém, leva perigo, né? Deslocou por ali o Reinado. Ela foi um pouco sem direção depois do lançamento do Filipinho. Mas o Reinado também passou por apuros ali, André. Foi uma jogada interessante. A finalização interessante. Porém, repito, a gente tá tendo o VAR nessa fase final da A2. Se saísse gol, iria anular. Olha aí o Carlão pelo lado esquerdo. A tentativa era que o Pedro Felipe escorregou, não chegou nela. Faz o corte o Belo Clube. Coloca agora no chão o Norton. A menina aí pra 45 minutos, 0 a 0. A menina aí vai sair lá de trás do Velho. Agora de maneira muito nervosa, né? Não sai do jeito que imaginava. Arremesso lateral. É pro Noroeste. Aí o Jonatas Paulista. Ele encontra ali no meio o Blade. Balardinho. Balardinho. Olha aí, gingou bonito. Tem o Blade. Ainda Balardinho. Três minutos, fomos até 48. Balardinho tentava. Perde a posse de bola. Vem buscar por ali o Duny. Se manda o camisa número 11. Na velocidade. Olha o Duny. Engatou ali a quinta. E agora deu uma segurada. A inversão de jogada também. Perdeu todo o brilho, né, o Duny? Perdeu todo o brilho, Duny. Retoma por ali o Noroeste. Retomava. Já recupera rapidamente ali o Cezane. Norton. Se é o Filipinho. Vai ganhando o campo por ali. Ninguém aparece. Vai avançando. Agora ele prefere um pouco mais atrás pro Norton. Três minutos é exagero, hein? Vamos até 48. Martinelli. Pra Norton. Ele faz o passe ainda mais atrás com o Cezane. O Cezane não deixou ali com o Miguel. Devolveu pro Norton. Saiu o Misael. Revolução era pro Norton. Retoma o Noroeste. Jogo vai ficando pelo meio. É lá e cá. Agora sim tem ela por ali o Misael. Filipinho enfiada de bola pra Misael. Será que vem o cruzamento? Não vem porque aparece no carrinho o Luizão. Ele tava falando que o último toque foi deles. O último toque foi deles. A arbitragem não observou isso. Olha aí, ó. Quando o Misael chegava, o Luizão falou que o último toque foi deles. O toque foi deles. Foi ou não foi, Bira? Acho que foi o último toque do Luizão mesmo. Queria ressaltar que os comentários estão maravilhosos. O pessoal falando... Aparece o comentário. Meu, a torcida pro Norusca tá descarada a transmissão aí embaixo. A torcida pro Velo tá descarada, gente. Tudo jogo. Vem bola pra área. Aparece de cabeça por ali o Carlão e tira. Arremesso lateral é pro Velo Clube. Tem um lá que diz o seguinte. Bira, para de babar o Carlão. É, eu vi esse. Mas, mano, é que eu sou muito fã do Carlão. Acho que ele joga muita bola, gente. Desculpa. É nível de A1 mesmo, o Noroeste. Se ele ficar no Noroeste, vai ser o nome aí pro Noroeste tentar permanência. Olha o cruzamento. Tentava por ali o Velo Clube. Sem grandes problemas, o goleiro Reinaldo encaixa por ali. 47 já jogados. Vamos até 48. Faltando aí menos de um minuto para o apito de Lucas Belotti. Você vê a velocidade do jogo, né? Se ele tivesse terminado 47, já tava de bom tamanho. Exagerou com esse 3 minutos. 2 já tava ótimo. A indignação aí do André Hernando. O André Hernando sempre pontuando, né? Seus pensamentos. Sempre com pensamentos muito bem aprofundados. E muito bem observados, né? Sempre engrandecendo as nossas transmissões. O André Hernando é o nome mais forte do mercado. Sempre com as melhores notícias, os melhores furos de reportagem. E agora sim não temos tempo para mais nada nesse primeiro tempo. Final dos primeiros 45 minutos. Por enquanto, 0 para o Noroeste, 0 para o Veloclube. Nesses primeiros 45 minutos, dos primeiros 90 minutos dessa grande decisão que vale troféu. Vale o título de campeão do Paulistão, será dois ciclés de 2024. Em Bauru, no Alfredão, por enquanto, nenhum gol para o Noroeste, nenhum gol para o Veloclube. Porém, muita informação e muitas observações agora com os nossos comentaristas. Inicio por você, meu querido André Hernando. O que só você observou? Eu gostei do jogo, achei que as equipes foram, proporam a partida, foram para cima. Só que assim, a questão da criação... Vamos ouvir aí, vamos ouvir. Vamos escutar o Martinelli. Estamos aqui com o Martinelli, camisa 8. Martinelli, você que é o principal articulador do meio campo do Veloclube. Gostaria que você fizesse uma leitura desse primeiro tempo. E qual que é o objetivo de vocês aqui hoje? É levar uma vantagem? É sair com empate? Fala um pouco sobre isso. Boa noite. Primeiro de tudo, é lógico, a gente vem aqui para brigar de gol com o Noroeste e tentar levar um bom resultado para casa. E o jogo, cara, começamos bem, mas depois eles deram a crescita do jogo. Mas a gente soube sustentar também, isso é muito importante. E agora vem o que o Guilherme tem a dizer para ajustar um pouco e para a gente poder voltar melhor para o segundo tempo e, se Deus quiser, levar um bom resultado para casa. Engraçado que ele não falou Guilherme Alves, né? Então está aí o Martinelli, meio campista do Veloclube, dando aí o seu parecer sobre esse primeiro tempo. Vamos ver quem é que vai falar da equipe do Noroeste, né? Da equipe da casa. Jogando hoje no Alfredão. Estádio de tantas glórias para a equipe do Noroeste. De tantos momentos felizes para a equipe do Noroeste. Está aí a falange vermelha em festa, desde domingo, com o acesso da equipe Noroeste que disputou a elite do futebol paulista pela última vez do ano de 2011. Vamos ver então quem é que fala do Norusca, né? Quem é que vai dar aí o seu parecer desses primeiros 45 minutos na cidade de Bauru e o jogo de volta que você acompanha aqui no Camisa 21 no próximo sábado agora, dia 13 de abril de 2024, a partir das 15h10. A bola está rolando. Nossa transmissão inicia um pouquinho antes, então também fica ligado nas redes sociais do Camisa 21 para não perder nenhum detalhe nesse jogaço de volta que vale caneco, né? Quando a gente vê aí, né? Os melhores momentos deste primeiro tempo, primeiro tempo sem gols. Nesse jogo de ida da grande decisão. É, como eu estava falando, as equipes foram para cima, é um jogo muito físico. E o que faltou para mim foi um capricho na questão da criatividade. de você colocar o seu centroavante, o seu atacante em condições de gol. Eu achei que ficou muita luta, muita batalha, muita entrega, mas faltou aquele capricho. Faltou alguém que pegasse a bola, botasse no chão e pudesse colocar o adversário em condições. Isso eu falo para as duas equipes. Tanto para a equipe do Noroeste, que tinha a obrigação e tem a obrigação por estar jogando em casa, mas também a equipe do Velo, já que faz essa primeira partida fora buscando o objetivo, como bem disse o Martinelli na entrevista, que é sair de Bauru com esse resultado, esse ponto, enfim, essa vantagem para ir para o jogo final em casa. Mas assim, eu espero que o segundo tempo melhore. Não entendo que vai acontecer algum tipo de mudança, mas a mudança do comportamento dentro de campo das duas equipes tinha que ser essa, de criar mais, de botar mais os atacantes em condições de finalização. Bom, ninguém do Noroeste falou, mas você vai falar, Bira? O que você achou desse primeiro tempo? Cara, Chico, eu achei um jogo muito truncado. Acho que foi igualado, mas eu acho que foi igualado na parte inferior do jogo, vamos dizer assim. Porque não acho que as duas equipes jogaram bem, acho que, na verdade, elas jogaram mal, ficaram presas umas nas marcações dos outros. Então, tipo, a equipe do ataque do Noroeste, que tem movimentações interessantíssimas, que foram mostradas aí no decorrer do campeonato, não conseguiu fazer essas movimentações na defesa do Veloclube. E o próprio Filipinho e Caio Mancha ficaram muito vendidos ali na marcação do Noroeste também. A gente estava ali, comecei o jogo até citando, esse espelhamento de tática, essa linha de cinco atrás nos dois times, três zagueiros, os três homens ali do meio de campo, dois sobem, um fica mais. No ataque, você tem dois atacantes ali que se movimentam, um com mais velocidade, o outro mais estático. Só que, realmente, na hora que põe esse espelho em campo, as coisas não andam mesmo. A gente vê que os espaços não têm aparecido nos ataques das equipes e o jogo acabou se igualando. É isso, num futebol ruim. Você vê que não tem nenhum desenvolvimento. A gente subiu o som aqui, né? Mas a gente não vê nenhum desenvolvimento mesmo de jogada, de aproximação, de tabela. Uma jogada mais trabalhada. Tudo ficou, as principais jogadas de perigo ficaram na bola parada. E acho que os dois técnicos vão pensar em como tentar furar a defesa adversária, porque, realmente, até teve alguns lampejos ali. A gente viu agora o Rodolfo, esse passe que ele deu para o Carlão, mas você vê que a bola não chega, né? É sempre no quase. É o capricho. Exato. É o capricho final. E aí que eu falo que o jogo se igualou muito na parte ruim, tecnicamente. Porque fica muito no paro no físico, né? É, e sempre no quase. É uma bola que quase chegou no Carlão. É uma cabeçada que passa, vai para fora. Não acerta o alvo, mas ela quase chega. Então, você vê que é tudo no quase. E aí, quando está tudo no quase, realmente fica difícil mesmo. Eu até me surpreendo, assim, com o nível técnico dessa final, porque a gente esperava um jogo melhor. E parece que, realmente, é o jogo do sétimo contra o oitavo, né? Na classificação. Não são as equipes do mata-mata. São mais as equipes que apresentaram o futebol com dureza, né? De classificar ali na Bacia das Almas, na primeira fase. Eu não sei se o Bruno Gross vai concordar comigo. Diga. Mas eu esperava mais, como o Bira falou, no sentido, assim, de tipo, cara, vale taça, né? As duas equipes parecem assim, tipo, subimos, está muito bom, quem ganhar, ganhou. É, eu falei da leveza no começo, né? Porque foi uma trocação ali nos primeiros minutos, mas depois virou uma coisa, assim, ah, um jogo meio de... De quem já está relaxado até demais, talvez, né? Mas eu acho que se alguém vai mudar, eu apostaria aí no Noroeste, até pelo que eu falei sobre o Moisés Eggerth, e ele tirar o Pedro Felipe, que sofreu na mão do Cezane ali, e eu acho que ele pode voltar com o Luiz Thiago nessa posição ali, pra fazer essa dupla com o Carlão. O Pedro Felipe teve duas ou três bolas ali pra partir no mano-a-mano. Uma, ele conseguiu os dribles e parou completamente, né? Porque o Carlão não estava na grande área. E nas outras, o Cezane levou a vantagem, ou cometeu a falta. Então eu apostaria aí na entrada do Luiz Thiago no lugar do Pedro Felipe pra poder incomodar mais o Cezane nesse trio de zaga do Veloclube. E é engraçado que o Pedro Felipe fez uma boa partida na outra, né? Foi. Foi muito bem. Uma boa partida. É, não, eu acho que a equipe do Veloclube, assim, pensando que está jogando fora de casa, você de fato tem ali... Está mais tranquilo. Está mais tranquilo. Um 0x0, pô, a gente vai decidir em Rio Claro, com a nossa torcida, querendo o título pela primeira vez, porque o Veloclube nunca conquistou esse título de Série A2. Quando conseguiu o acesso, foi vice-campeão. Então, pô, imagino que a equipe do Guilherme Alves está realmente muito tranquila aí com esse resultado. Agora, tem jogadores que também podem mexer ali na partida. O próprio DG é um cara que traz velocidade. Você tem o Foguinho também, que é um cara que traz um dinamismo no meio-campo que pode ser interessante. Mas também acho que o Guilherme Alves está mais tranquilo, porque esse resultado é ótimo, na verdade, para o Veloclube, para decidir em casa com a sua torcida a favor. Muito bem, muito bem. Então, daqui a pouco nós voltamos aí para esse segundo tempo. De por enquanto, 0 para o Noroeste, 0 para o Veloclube. Mas o que a gente não pode esquecer de falar... Nunca. ...que todo mundo já sabe... Vamos colocar... Que é o recorde dela. Sentar. Sua maravilhosa, Sentar. Sua chuchuzenta. Olha aí, aponta aí, então, a câmera do seu celular para esse QR. Já fiz uma compra, tá? Já fez? Já fiz. Já fez? O que você comprou? A gargantilha, né? Não tem gargantilha, eu acho, na Sentar. Eu comprei um par de meias. Na verdade, um combo de meias. Da Puma. Porque você é pé frio, né, meu? Hoje está precisando. Do seu pé frio? O que é isso, cara? Hoje está precisando esquentar, por isso que eu comprei. Entendeu? Entendi. Sacou? Pé frio, coração quente. Exato. Esse é o nosso, André. Sempre. Mas o quente mesmo é o que a Sentauro está promovendo para a gente. Nossa, mas que... Ah, mas que... Ah, rei do gancho. Ah, rei do gancho. O que está promovendo para a gente. O que está promovendo? Esse cupom NOR NOROEST, ou VEL, que é o de Veloclube, vai dar desconto para vocês, né? E vocês, na A2, no Camisa 21, Centauro, sempre com muito desconto para vocês. E aí, o Bruno Gross ganhou aqui a camisa do Bayer de Munique, que já foi vestida por Rames Rodrigues e tantos outros craques do futebol mundial. Mas o Birinha da Tchurma... Bira da Tchurma? Tem mais. Tem mais produtos para mostrar para a gente. Tem mais produtos, hein? Mostra aí, Bira. Mostra aí. Mostra o produto maravilhoso. Vamos ver o que tem. Essa bermuda. Para meter um corridão, para jogar um fute. Tem shorts fera aqui. E outra, dá para jogar um tênis. Se você aparece no futebol com essa bermuda que não é de futebol, isso aí é para sair, para jogar um tênis. Para sair, tênis. Não, sair para onde? Para praticar esporte. Uma feijoadinha no sábado. Beijo de língua com esses shorts. Pode ou não pode? Não pode? Mas aí tem que meter um shortinho melhor, né? Mas e um selinho com esse, pode? Só se for para se despedir para ir no tênis. Mas uma corridinha. Aquele linguão diferente, nada nisso. Não serve para ir tomar um negocinho sábado à tarde, depois de dar uma corridinha? Não serve. Ô, louco. Isso aí é para você praticar o seu esporte. Ou para ficar em casa, no sofá, vendo televisão. Trote paquera no Ibirapuera. Serve muito. Serve muito. Porque você passa e dá aquela piscada. Como que é um trote paquera, André Hernández? Aqui, você mete aqui. E aí, quando passa, você já aproveita o movimento da cabeça e dá aquela piscada. Piscada. Entendeu? Eu gosto. Sabe muito, André Hernández. Eu gosto quando o André Hernández do nada vira carioca. Não, é. É uma das coisas mais ridículas do futebol brasileiro. Mas, enfim. Utilize aí o cupom do Noroeste e do Veloclube. Tamo junto, Centauro. É nóis. Aqui no Paulistão. Série A2 Cicred. Muito obrigado pela... O Bira pegou para ele? Eu peguei. Ele pega tudo. Ele furta. Mas, Chico, eu queria trazer aqui um comentário que falaram. Meu, o Bira está um pouco atordoado de domingo. O DG saiu. É verdade, tá? Eu pensei no Rian e falei DG, mano. Mas o Rian é uma ótima opção aí para o segundo tempo também de velocidade. E, enfim, o DG realmente já foi embora. É, estou atordoado de domingo ainda, família. Perdão. Faz parte, Bira. Faz parte. Fica tranquilo. Não precisa ficar assim. Bom, hoje tem muita gente chegando aqui, né? Hoje tem muita gente aqui chegando no Camisa 21, né? Para você que ainda não é inscrito, pô, não mostra não. Se inscreve aí, pô. Se inscreve aí porque a gente quer muito sua participação aqui com a gente. Então, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui no Camisa 21, né? Tem o Paulistão Série A2. Tem o React, que é o programa do Bira, que o Bira encabeça. Onde ele curte todos os jogos aí com vocês, né? Então, né, a gente quer muito, muito mesmo que você se inscreva aqui no nosso canal e não perca principalmente o React do Bira, tá? E olha, você que está chegando aqui e quer conhecer ainda mais os canais da NWB, a gente vai rodar agora um vídeo muito legal para vocês. Bora ver. Sabe o que o Desimpedidos, o Camisa 21, o canal do André Hernan e o Corrida na Veia tem em comum? Todos eles são da NWB. Os três primeiros falam sobre futebol, digamos, com uma abordagem diferente. O Desimpedidos é o lar da ousadia e alegria e onde a zoeira não tem fim. O canal que revolucionou a maneira de consumir futebol continua a todo vapor, com entrevistas, viagens, desafios do Fred, Fred mais 10 e grandes projetos como a Supercopa Desimpedidos. Pode cravar! Pode cravar! Um real castiguinho no final! É o grande campeão da Supercopa 2023! No Camisa 21, canal que você está assistindo nesse momento, diga-se de passagem, garotinho, rola muita análise e resenha, além de trazer para perto o sentimento mais genuíno do torcedor, com o meiuca, transmissões de campeonatos e react dos clássicos. Já no canal do André Hernan, o nome mais forte do mercado, você fica por dentro dos mais diversos bastidores do futebol brasileiro, seja com entrevistas, visitas aos clubes ou aquela última informação. Olha só, hein? Fim de novela, ou pelo menos está se encaminhando aí para o fim dessa novela, Rames Rodrigues. Mas se o seu negócio é corrida, apresentamos o Corrida na Veia. Toda a cultura do esporte, seja ela de rua ou profissional, você encontra por aqui. Além de avaliações de produtos, experiências e dicas para melhorar seu desempenho. Ah, se eu soubesse, lembra para mim, acho que celebração. Agora você já sabe, né? Pensou esporte? Pensou nos canais MWB. Siga a gente e aproveite nossos conteúdos de todas as maneiras. Tamo junto, turma! Tamo junto, turma! O que você está rindo, André Hernan? O que você está se divertindo? Não, não estou nada. Não está se divertindo? Não, estou me divertindo. Ah, beleza. Então, já que ele não está se divertindo, você fica aí falando que eu fico ensinando aí como é piscadinha em corrida e tal, aí eu fico tomando o cartão amarelo, né? Opa, ah, mas então tem quem? Ah, tem quem então te cobrar? Não estou entendendo. Não, não. O cartão amarelo de quem? A cobrança do público em geral. Ah, o público, né? Os aficionados? Isso, o público em geral. Foram nós que não demos. Ah, o público em geral. Entendi, os aficionados, né? Isso. A turma, né? Isso. Os caras. As fontes cobram. Os caras, né? As fontes cobram. Entendi. Está aí o André Hernan vivendo mais um drama aí. Ele que falou besteira e recebeu um WhatsApp aqui. Mas faz parte, né? É o nome mais forte do mercado, não tem jeito. Ó, tem alteração aí, Bira. Quem é que entra e quem é que sai? Vai mudar! Vamos pegar aqui, Chico. Calma aí, já vem com a informação. Muito bem, ó. Saindo então o Diego Maia, entrou o John Egito, né, Bira? É isso mesmo? É isso. Saiu o Diego Maia com a camisa número 15 e entrou o 77, o John Egito. Muito bem. Então aí o John Egito entra com a 77. Imagino eu que aí o PH vai para a ala esquerda e o John Egito para a direita, né, Bruno? Isso. Foi o que aconteceu nos minutos finais ali do jogo contra a Portuguesa Santista. Em que pese o quarto árbitro ter guido a placa de número 11. Se confundindo com o número 77. Mas é o que eu falo, eu sempre passo o recado para os fabricantes de camisa. Sabe muito, né? Fabricantes de camisa, por favor, consultem narradores antes de fazer o design das camisas. Consultem comentaristas. Liguem para o Chico. O telefone dele aqui é fácil. A gente descola para vocês. Não passem vergonha. Tá aí o desabafo do André Hernandes. Isso aí é indignação. Esse cara tão coeso aí do nosso jornalismo. Esse cara tão do bem. André Hernandes é o nome dele. Capita o árbitro. Bola rolando para esse segundo tempo. São os últimos 45 minutos do primeiro jogo da grande final do Paulistão Série A2 Sicredi. Por enquanto, 0 a 0, né? 0 para o Noroeste. 0 também para o Velo Clube. A equipe do Norusca mexeu. A do Velo Clube não, né? Do lado do Noroeste. Na equipe do técnico Moisés Eggerth. Tivemos a saída do Diego Maia. Camisa número 15 para a entrada do John Egito. Com a 77. Agora o clube volta da mesma maneira. O técnico Guilherme Alves não mudou. E aí uma... Nossa, um lance peculiar. Muito peculiar. Bem peculiar, né? Ali do Luizão com o Caio Mancha. Mas aí eles também, né? Depois do lance, se cumprimentaram. Tudo numa boa. Ali com o Luizão, com o Caio Mancha. Já as primeiras movimentações aí da volta para esse segundo tempo. Você ligado com a gente no Camisa 21. É um prazer ter você conosco. É falta para o Velo Clube. Tem ali próximo da bola o Filipinho. O Léo Campos um pouco mais distante. Rolou para o Léo Campos. Vem a batida. Espalma o Reinaldo. Parecia que não ia dar em nada. Mas sentou o Reio lá de trás do Léo Campos. Você vê a repetição. Olha aí, ó. Atenção, atenção. Rolou para ele o Filipinho. Aí o Léo veio com a perna canhota. Sentou o pé. Ela pingou na frente ali do Reinaldo. É uma bola difícil. Estava ligado ali o goleiro do Norusca. Espalmando pela linha de fundo. É escanteio para o Galo Clube. O Galo Vermelho já tem a primeira oportunidade. E a primeira movimentação nesse início do segundo tempo. Bola alçada. Afasta de lá o Noroeste. A sobra do Velo Clube. O passe vai errado. Consegue tirar lá de trás o Balardinho. Tentativa mais à frente com o Rodolfo. Não chega nele. Retoma por ali o Velo Clube. A briga era do Miguel. Ele perde a posse de bola. Coloca no chão agora o PH. Errou o passe. Retoma novamente o Velo Clube. Toque bonito para o Misael. Ele olha para a grande área. Ainda Misael tem dois em cima dele. Ele foi para o chão. Pediu a falta do Lucas Bellotti. Não marca nada. Não marca absolutamente nada. Escapa pelo lado esquerdo do Matheus Blade. Ele vem conduzindo. Joga mais à frente. É para o Pedro Felipe. Tem um jogo de corpo. Mas foi faltoso o Lucas Bellotti. Apita, André Hernandes. O Matheus Blade errou o passe. Jogou muito curto. Eu acho que ele poderia carregar um pouquinho mais a bola. Ele tem qualidade para isso. Mas acho que está sem confiança ao passe que ele deu. Ele nem olhou no ponto. Ele nem olhou. Só deu no vazio. Só deu no vazio. Enfim, acho que o Matheus Blade, como eu falei no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, é um jogador que vem sem confiança nessas últimas duas partilhas. São partilhas decisivas. É a do acesso. Essa aí vale taça. Então é um jogador que, às vezes, o treinador até pode tirar ou, de repente, colocar no banco. O cara recuperar essa confiança. Rebenta lá de trás o Luizão. Ele esticou na perna a canhota. Brigava por ali o Blade. De novo o Veloclube com o Filipinho. Foi um chutamento agora. Nem cruzamento, nem chute. Ficou com ela de boa. O goleiro reino. Já temos aí três minutos jogados nesse segundo tempo. Por enquanto, 0 a 0. Lembrando você, né, que esse é só um jogo de ida da final do Paulistão Série A2. Se crede. Jogo de volta. Você acompanha conosco nesse sábado. A bola rola a partir das 15h10. Então fique ligado nas nossas redes sociais pra saber o horário do início da transmissão. Que você curte ao vivo, gratuito e com imagens. Direto do Benitão em Rio Claro. A transmissão pra gente entender juntinho, né, curtir. Com todos os detalhes. Quem levanta o caneco do Paulistão Série A2 se crede no ano de 2024. Balardinho. A perna esquerda. Ele tenta o passo por elevação ali pro Pedro Felipe. Brigou por ali o Mancha. Conseguiu tirar de cabeça. Comando ainda do Noroeste. Rodolfo em Busca foi derrubado pelo Martinelli. Lucas Belotti apita. Belo Clube volta melhor, Bruno Grossi? Volta jogando mais adiantado. Incomodando mais a saída de bola do Noroeste. Mas assim, melhor, melhor. Não dá pra dizer ainda, Chico. Mas uma postura diferente pra gerar um pouco mais de desconforto nessa saída do Noroeste. É, eu citei ali, né, o Bruno. Vai daí, Chico. Eu achei que era um replay. Caiu o Blade. PH. Caminhando pro quinto minuto, PH. Tentava o passe, teve o corte. O Filipinho se manda. Ele recebeu o contato ali e foi pro chão. O Lucas Belotti observando. Achou que não foi nada. Bom, pra concluir aqui o que eu ia falar. É, eu tô achando que as duas equipes ainda tão presas, né, nesse começo de jogo. E muita gente nos comentários falando. Pô, mas mira, você quer um jogo de qualidade? Vai ver a Série A1. Vai ver... Apesar de entender também o nível técnico, que é menos estruturada, o Paulistão A2, a gente tem jogos muito bons, a gente teve. Então, por isso que me surpreende, afinal, tá num nível tão baixo, tecnicamente. A final, a final tá rolando. Exatamente, afinal, afinal, tá rolando. Afinal, afinal, a gente tá assistindo. Só que é isso, erros assim, por exemplo, de toque de bola pra nenhum lugar, porque, não sei se é nervosismo de final também, acho que isso pesa. Mas eu acho que tem aquela coisa de garantir o acesso e vira um jogo mais estudado. Não precisamos aqui se matar em campo, sair com divididas fortes. A gente pode tirar um pouco o pé ali numa dividida ou outra. E aí eu acho que os jogadores estão um pouco acomodados mesmo no gramado de movimentações. Eu tô sentindo falta dessas movimentações. O Moisés Egrid é um cara que fez muito bem isso durante o campeonato inteiro com o Noroeste. Por mais que a campeã do Noroeste, ali na primeira fase, aos trancos e barrancos, era uma equipe que se movimentava muito. Por enquanto, tô sentindo tudo ainda muito preso. Olha o Blade tentando ali pelo meio. Tem o corte. Comando do Veloclube agora com o Filipinho. O Filipinho voltou bem pro segundo tempo. Agora foi derrubado e o Lucas Bellotti marca a falta. O Filipinho que a gente não pode dizer que teve um primeiro tempo apagado. Longe disso, né? Não foi um primeiro tempo apagado. Porém, a gente já passa aí de seis minutos jogados nesse segundo tempo. A gente observa um outro Filipinho. Um pouco melhor, né? Foi bem no primeiro tempo, mas agora mais voluntarioso, imagino eu, né, meu querido Bruno Gross? Tanto o Filipinho quanto o Rodolfo, os dois meias, os dois camisas dez, eles estão circulando bem pelo campus. Talvez sejam os que mais estejam saindo do lugar, saindo dessa zona de conforto pra buscar o jogo e tentar criar espaço onde os times não encontram. É a falta pro Veloclube. Tem Filipinho e Léo Campos. Autorizado, quem vê é o Léo na perna canhota, levantou, subiu por ali o Luizão e afastou de cabeça do jeito que deu. É escanteio pro Veloclube. Sete minutos já jogados nesse segundo tempo. Por enquanto, 0 a 0. 0 pro Meloeste, 0 pro Veloclube. Jogo de hoje realizado na cidade de Bauru, no Alfredão. E aí no sábado, em Rio Claro, a grande decisão nos últimos 90 minutos no Benidão, que é o estádio do Galo Vermelho. Lembrando que empate aqui, empate lá, né, se o placar agregado. Temos aí empatado, não teremos progresso. É que são penalidades direto. É o Campos, autorizado, balançada aqui, chega de cabeça, tem um toque lá pro meio, tá lá dentro. Gol! Veloclube! Gabriel Mancha, camisa número 2, você vê na repetição. De Mancha pra Mancha. Léo Campos levantou. Caiu Mancha, testou firme. Encontrando Gabriel Mancha. O zagueirão tá batendo, dá um tapa de primeira, ela morre dentro do gol. De Mancha pra Mancha, de Mancha pro gol. O Velo abre o placar. 0 pro Noroeste, 1 pro Veloclube, André Herber. Ah, foi um gol que tava sendo desenhado nas raras oportunidades que a gente tava vendo no primeiro tempo das duas equipes. Muita eficiência na bola parada, uma, vamos dizer assim, uma jogada ensaiada, isso é bola de treino, com certeza. Isso é trabalhado pelo Guilherme. E o Veloclube abre o placar e agora o jogo vai ficar interessante porque o Noroeste vai ter que ir atrás do resultado, vai ter que se abrir mais, e aí esse jogo vai deixar de ser físico e truncado. Ele vai passar a ter mais oportunidades. Por enquanto, eu vou dizer pra vocês, com muita justiça, o time adversário vence o time da casa. O Veloclube abre o placar, pega, tentou mais a frente pro Rodolfo, ele foi pro chão, Lucas Benatimada seguir. E vamos caminhando pra 10 minutos o Velo. Tá na frente com o gol de Gabriel Mancha, Bira. Pois é, jogar mais uma bola parada, né, porque as chances de perigo só tem aparecido em bola parada. E um vacilo ali do defensor, eu não consegui pegar. Foi o John Egito, que entrou agora, tá frio, pode ser que não tenha entrosado ali na movimentação da defesa, porque claramente, assim, a defesa do Noroeste sai pra deixar ali o Mancha, o Gabriel Mancha, né, o zagueiro, em posição irregular e fica um jogador ali, que é o John Egito, esperando o Gabriel Mancha vir em posição legal por conta disso e anotar o gol. Um vacilo da defesa do Noroeste e tem sido assim, cara, a defesa vacila, o ataque tem a chance de aproveitar isso. São poucas vezes que isso tem acontecido. Então quem aproveita vai sair na frente do placar e foi o Veloclube que conseguiu aproveitar. Bruno Grossi, o Velo está na frente e fora de casa nesse jogo de ídolo da decisão. Dá pra destacar mais uma vez a precisão dessa contratação do Caio Mancha. Ele fez dois gols nas outras fases eliminatórias que ajudaram o Velo a chegar a essa decisão e a conquistar o acesso. Agora ele aparece ajudando com uma assistência de cabeça, né, um dos portos do Caio Mancha, revelado na base do Palmeiras. Ajeitou essa bola pro Gabriel Mancha, da mesma família. Um grande gol do Velo Clube que voltou com um pouquinho mais de ousadia pra esse segundo tempo. E olha aí, vem o Velo Clube de novo. Foi acionado por ali o Mancha, o Caio Mancha, mas a bandeira já estava erguida. Passamos aí de 11 minutos, é o Velo que está na frente. Na volta desse segundo tempo, o Velo abre o placar com o zagueiro Gabriel Mancha. Tem comentário, Bira? É o comentário do Flávio Gonçalves aí, todo o seu cacoete de humor. Esse título vai ficar manchado. Ah, eu entendi. É, Caio Mancha, Gabriel Mancha. Faltou o Rodrigo Mancha, lembra do Rodrigo Mancha? Jogou no Curitiba, no Santos. No Santos não foi tão bem, mas no Curitiba não ia bem. Ah, era gente boa, André? Gente, finíssimo. Resenha boa. Então é falta agora pro Noroeste, né, a gente vê aí. O Caio Mancha também é uma resenha espetacular. Falta pro Noroeste, a gente via ali na imagem anterior, já o Gabriel Félix, né, formando aí a sua barreira. O Lucas Belotti estava conversando aí com o Filipinho. Vamos caminhando aí, ó. E chegando em 12 minutos desse segundo tempo, o Velo vai vencendo. A oportunidade agora é do Noroeste. Vai levantar a bola na área, na perna direita do zagueiro Ballardinho. Autorizado Ballardinho. Deu lá no meio, vamos ver quem chega de cabeça. Vai sobrar pro Carnau, tá lá dentro! Não entrou, a música entrou, mas a bola não entra. A bola não entra. Você vai vendo a repetição, olha aí, ó. Como chega no Carnau, no travessão e perdeu. Impressionante. O narrador, ah, é porque o Norton puxa a rede. Pareceu quem entrou por causa disso. O Norton puxa a rede, eu gritei gol. Mas ela estourou no travessão e depois o... Impressionante, depois o Blade perdeu. A sensação era nítida. A bola tinha parado a rede, assim. Tinha passado por dentro. Mas agora é isso, né. Tudo que eu elogiei, agora vale a crítica aqui. Gol perdido pelo Carlão, porque... Carlão? É, porque a bola foi... Era difícil o vôleio ali, hein. Mas o toque ali, eu acho que a opção do vôlei, inclusive, foi errada. Porque se ele escolha com a cabeça, ele conseguiria ter feito... Ter achado ali uma direção melhor na bola. Tentou dar um vôleio, a música tocou. Enfim, é isso. Não saiu o gol do Carlão. O pessoal tá me arrastando aqui, ó. Pra tristeza do Bira, não saiu o gol do Carlão. É, não torço pro Carlão, assim. O que eles estão achando? Falaram aqui, ó, o Maurício Rodrigues tá falando que a música zicou o gol do Donor Oeste. Distraiu o Blade. Culpa do Kevinho. É o Kevinho que põe a música. Meu Deus do céu. Mas eu tinha certeza que a bola tinha entrado, porque foi puxada a rede. No momento exato, o Gordon. No momento exato. Mago do ilusionismo. Muito bem, acontece, né? Não entra. Velocul vai vencendo por 1 a 0. E tem oportunidade de Léo Campos. Bola alçada. Sobe por ali. E consegue afastar o Blade. Sobra ainda do Velo. Léo Campos deu lá no meio. Toque de cabeça do Miguel. Tem o desvio, vai pela linha de fundo. É mais um escanteio pro Veloclube. O Léo Campos bate muito bem na bola, né? Bate. As cobranças dele são muito perigosas. Mesmo nesse rebote, é como ele consegue encontrar o Miguel ali com facilidade. Lateral esquerdo de boas características ofensivas. E o jogo melhorou, hein, Chico? O jogo melhorou. O jogo tá lá e cá. Vamos caminhando aí pra 15 minutos. É mais um escanteio pro Veloclube. A zagueirada inteira na área. Vamos ver quem chega de cabeça. Tem a sobra, Blade tira. O cara pedindo toque de mão por ali. Olha o Misael. Experimentou de longe. Foi chutando forte demais. Tava subindo a meça. Ali o chute na perna direita do Misael. Somente tiro de meta pro goleiro Reinaldo. E aí o Noroeste, né? Checando o lance. Foi por conta da reclamação do toque de mão, Bruno? Exatamente. O time do Veloclube na hora ali protestou. O juiz não deixou o tiro de meta ser batido. Tá esperando minimamente um sinal ali da cabine no vale. O João Bortolotti tá aqui desesperado no chat falando. Bira, manda um abraço pra mim. Então eu vou mandar um abraço pro João Bortolotti. Um abraço, João. Um abraço, João. Tamo junto. Bom, já que falamos de comentário, o Jefferson Rodrigues fez uma lembrança interessante. O Gabriel Mancho e o Miguel foram dupla de zaga do União São João. E agora vieram os dois ali pra equipe do Veloclube. E conseguiram o acesso, ou seja, da quarta divisão do Paulista direto pra primeira. Passamos aí, ó, de 15 minutos. Chegando aí em 16. O Veloclube tá na hora de mexer, Bruno Grosso? Não, o Veloclube tá seguro no jogo agora, Chico. Não vejo necessidade de mexer, talvez ganhar um fôlego novo daqui a pouco pra puxar mais os contra-ataques. Mas tá tranquilo, tá com as ações do jogo, toca a bola com mais tranquilidade. O Noroeste não consegue incomodar tanto assim, tirando esse lance que o Carlão faz essa pressão. Mas o Veloclube tá mais sossegado. Passamos aí, ó. Já de 16 minutos, o Veloclube tenta se mandar pelo meio. Ó o Caio Mancha, abertura do lado esquerdo. Encontra por ali o Martinelli, tá o Maicon na marcação, bola alçada, subiu de cabeça por ali. O Misael consegue tirar de lá o PH. A sobra do Filipinho, ainda viva, pro Velo. Vai chegar de novo no Filipinho. Ele deixa mais atrás com o Norton. O Norton já abre do lado esquerdo. Pressão agora do Veloclube. Miguel. Tenta ganhar campeão lado esquerdo, o Galo Vermelho, o Léo Campos, o cruzamento. Coloca o corpo na bola o Maicon, o Norton. Na hora que ele abre ali pro Léo Campos. Tá doendo sem direção. Chico. É mesmo, Latina. Diga. Vandalismo aqui no meio da transmissão, tá? Eita! André Hernan catou uma caneta da mesa aqui, que não era dele, acho que era sua. Veio aqui na minha escalação, no nome do técnico do Veloclube, Guilherme Alves. E riscou o sobrenome Alves. Só Guilherme. Ele tava protestando demais. Muito bom que ele ia vir voltado com o sobrenome do cara. Com umas coisas pequenas. Vamos lá. É. Vamos ver. Caiu o Noroeste. Com o Carlão. Apertura do lado direito. Pode vir cruzamento. Bola alçada. É pro Pedro Felipe. Encaixa. Sobe lá no alto. Ele fica com o Alô Gabriel Félix. E tá desacordado, hein? Ficou caído por ali o Gabriel. De um jeito estranho. De um jeito muito estranho. Depois do choque com o Pedro Felipe. Tinha a cabeça no chão, acho. Acho que bateu na perna do jogador. O Misael. Epa! Vai onde? Vai onde? Vai onde o Misael. Dá o Misael de novo aí. No show de replays. Cara, o PH aqui é um ótimo jogador. Tem muito jogador que cabe em vários times aí. E como o Filipinho também. Acho que no Velo Clube é um cara que cabe aí na Série A1. Se disputar pelo Velo ou não, pode estar em outro time da Série A1 aí. Cadê numa Inter de Limeira. Lembrando também que a Série A2 do ano que vem vai contar com o Ituano. Equipe tradicionalíssima aí. Que em 2016 chegou... 2015, né? Chegou a ser campeão. Acabou hoje. 2014. Em cima do Santos. Do meu Santos, exatamente. E agora vai disputar a Série A2, cara. Uma loucura. E o Santo André também, que voltou aí pra A2. Aí o Noroeste com o Ballardinho. Ballardinho olha mais à frente e deixa com o Blade. Esse aí é o PH. Blade. ginga por ali, tenta mais à frente o toque. Foi pro João Pedro Felipe, pediu a falta e o Lucas Pelotti marca. 19 minutos já jogados nesse segundo tempo. 0 para o Noroeste. 0 para o Noroeste. 0 para o Noroeste. 1 para o Veloclube. Gol do zagueiro Gabriel Mancha. Noroeste sentiu o gol, André Hernandes? Eu acho que continua sendo a mesma equipe do primeiro tempo. Equipe lenta, sem criatividade. O Blade é um jogador que está, por exemplo, sendo muito criticado aqui no nosso chat pelos torcedores do Noroeste e eu vejo que, de fato, ele é um peso ali negativo para esse setor aí de meio campo e ataque do Noroeste. Acho que não é que sentiu o gol, eu acho que continua jogando mal e mesmo sendo jogando em casa. Ballardinho autorizado, deu lá no meio, ainda viva, apareceu o Gabriel Félix, cheira de Lau Norton. Tenta agora renascer a equipe do Norusca. Jônatas Paulista, ele deixa do lado direito com o John Egito, ginga por ali, tenta mais à frente, com dificuldade o Noroeste, não precisando agora correr atrás do placar, mas com dificuldade, né? O Veloclube fez o seu gol, sai na frente e agora fica fechadinho lá atrás. Já passamos aí de 20 minutos. Léo Campos. Ele olha mais à frente, busca opção. Consegue o corte de cabeça do Noroeste. Miguel. Era para o Filipinho, briga por ali, o Caio Mancho, será que ele vai chegar? Chegou. Chegou bonito. Foi para cima do Maicon. E a oportunidade era boa, hein? Se passa ali do Luizão, o Filipinho já escapado igual um foguete. Ganhou um arremesso lateral, vai agora chegar ali pertinho o Lucas Belotti, porque vai ter alteração na equipe do Veloclube. Vai sair no time do Veloclube o Lucas Dunibir. Exatamente, vai entrar o camisa 20, Guilherme Garré. Então, Guilherme Garré entrando no lugar do Lucas Dunibir. Teve seus lampeiros o Lucas Dunibir, né, Bruno Gross? No comecinho do jogo ele estava mais ativo, até deu aquela primeira cabeçada, né, que o Naldo fez a defesa em dois tempos, mas depois sumiu. Acho que os dois times estão pecando no mesmo lugar. Esse segundo atacante, tanto o Pedro Felipe, do lado do Noroeste, quanto o Dunibir, do lado do Veloclube, não funcionaram na partida de hoje. Mexe aí o Guilherme para tentar dar esse gás novo, principalmente na hora dos contra-ataques. Aí o Veloclube. Tentava ali o Filipinho mais à frente para o Misael e deu certo, pode vir o cruzamento. Lento fica com ela, o goleiro Renato. A oportunidade era boa ali do lado direito. Blade. Ele perde a posse de bola, o Misael retoma, porém a falta é marcada. Blade também não está bem, né, Blade não está bem, né. Desde o jogo que o Noroeste conseguiu acesso, a gente estava falando isso, né. Perdeu muitos gols, né, contra a Portuguesa Santista, riscou muito de fora da área sem nenhuma qualidade, perdeu o gol dentro da área também e realmente desde então parece que sentiu, né, ali a partida mal jogada e hoje também entrou fora de rotação, assim, até é isso. Acho que faz parte dessa dificuldade do Noroeste no meio de campo, passa também pela matuação do Blade. Olha o Caio Mancha, foi acionado. Caio perdeu ali na velocidade, vai ter que tentar alguma coisa ali pelo lado direito. Aí ele encontra no meio o Filipinho, mas o Filipinho é pequenininho, jogou muito pelo alto. Deu toque de cabeça, não chega direito no Filipinho. Aí, quando tentou para o Guilherme Garret também não foi do jeito que imaginava. O Noroeste agora ganha a campa ali do lado direito com o Pedro Filipe, tem um carnal pelo meio. O Pedro Filipe está brigando, é ele contra o Miguel, ainda Pedro Filipe. Tentou mais a frente para o Rodolfo, tem o cruzamento, foi forte demais. Viaja a grande área inteira. Quem vai buscar é o Gabriel Félix. Está aí o goleirão, ó. Saiu ali de dentro do gol. Pegou na lateral direita, já arrebentou lá para frente. Corta de cabeça o Luizão. Blade venceu pelo alto, mas venceu cometendo a falta. O Norton foi derrubado. O Lucas Belotti, a pinta. Chico, vale ressaltar aqui que o Noroeste, nos últimos seis jogos, conquistou apenas uma vitória. Foi contra o São Bento ali, fora de casa, inclusive, deu a classificação, mas não conseguiu ganhar da Portuguesa Santista, foram dois empates. Você vai perdendo agora do Veloclube e os outros jogos também foram entre empates e derrotas. Esse é o quinto, né? Esse é o quinto, isso. O Guilherme Garrec entrou, é um jogador experiente, né? 31 anos e vai ter mudança aí? Está saindo o Rodolfo para a entrada do 38, que é o Bala. O Bala. O Noroeste é... O pessoal estava pedindo aqui no chat. Vai entrar também, Chico. O Isael, né? O Isael, no lugar do Blade. Então, o Isael no lugar do Blade e o Bala no lugar do Rodolfo. E o Samuel Pizzi também entrou. O Samuel Pizzi entrou no Veloclube, a gente já confirma no lugar de quem. Muito bem. Então, o Samuel Pizzi entrou também no Veloclube. Será que foi no lugar do Misael? Provavelmente. Provavelmente foi no lugar do Misael. É, até porque não faria sentido o Guilherme agora desmontar a linha de três ali. De repente, fazer a dobradinha que ele fez no começo da temporada, né? Com o Misael e o Samuel Pizzi jogando ali pela direita. Então, daqui a pouco, o Bruno Grossi confirma aí. Isso mesmo, Chico. O Misael saiu. Então, beleza. Então, o Misael saiu. O Samuel Pizzi no lugar do. Tem a lada do Samuel Pizzi com a 17. 25 minutos já jogados nesse segundo tempo. Noroeste 0, Veloclube 1. Gol do zagueiro Gabriel Mancha nesse segundo tempo. Já estoura lá de trás o goleiro Reinaldo. Só bem de cabeça que faz o corte o Léo Campos. Retoma lá na frente o Veloclube com o Martinelli. Pode vir cruzamento ainda. A Martinelli desacelera. Sempre carregando na perna canhota. Tentativa mais atrás. Era pro Mancha, pro Felipinho. Quem retoma? Olha aí que... Entrou bem, Misael, hein? Entrou bem, Misael. Mas acabou perdendo ali a posse de bola. E perder a bola é um perigo. É um perigo. Felipinho. Samuel Pizzi. O tapa mais à frente escorregou o Norton. Não chega o camisa número 5. Se manda agora pelo lado direito o Noroeste. Aí o bala. Pra cima do Miguel. E pra cima do Miguel, não. Já arrebentou lá na perna a canhota. Não quis saber de brincadeira o zagueirão do Galo Vermelho. O pessoal tá na bronca aqui com o Moisés Eckert. Falando, ué, tirou o Blade. Quem que eu vou xingar agora? É. Achei que ia falar da saída do Rodolfo. Que eu não tiraria. O Rodolfo tava super bem na partida. É, fez o melhor do primeiro tempo. Fez um ótimo primeiro tempo, né? Talvez o segundo tempo abaixo do primeiro, mas... Mas encontrando seus caras. Tá aí o Noroeste com o Pedro Felipe. Tentava por ali a marcação. Apertou em cima dele. Ainda o Norusca. Jonatas Paulista. Foi pro chão. Em cima do Lucas Belotti. Agora sim, o Lucas Belotti marca a falta. Faltar a favor do Veloclube. A gente vai ver aí na repetição. Olha aí, ó. O Filipinho girou. E aí quando girou, foi derrubado pelo Pedro Felipe. Ele tá aqui elogiando o árbitro e tal. Mas assim, foi nada. É, o Pedro Felipe já tinha ocupado o espaço ali. Não tinha como o Filipinho seguir com a bola nesse jogado. E obviamente sendo o jogador mais leve, a hora que veio o contato ali de jogo. Ele caiu, mas também não marcaria essa falta. 27 minutos. Daí o Norton. Zero pro Noroeste, um pro Veloclube. Norton. Era ele contra o Jonatas Paulista. Prefere deixar lá atrás. O Filipinho vem buscar ali do lado direito. Mas girando essa bola sem pressa nenhuma no Veloclube. E levando um ótimo resultado até aqui pra Rio Claro, hein? Olha aí o Filipinho. Ele pode abrir do lado esquerdo. Exatamente isso que ele faz. Ali, com o Leo Campos. Vem o cruzamento. Subiu. O Mancha junto com o Reinaldo. Fica com ela o goleirão do Norusca. Bola muito bem trabalhada agora do Veloclube, Bruno Grossi. Muito bem trabalhada. Ela só tirou nota 10, óbvio. Por não ter saído o gol. Mas porque o Leo Campos ali no último passe, ele podia ter rolado pra trás pro Garré. Foi até a reclamação do Garré ali que abriu os braços e sinalizou pro Leo. Mas o cruzamento acabou sendo perigoso também. O Reinaldo precisou sair. Porque o Caio Mancha já estava com a cabeçada engatilhada. Tá aí o Norton. Tem o Leo Campos agora aparecendo pelo meio. Ele fica na marcação. Se manda agora o Norusca. Se manda com o Bala. Pelo lado direito. Ele pode acionar o Carlão. É isso que ele faz. O Carlão levava ali pra linha de fundo. Foi muito forte. Apareceu por ali o Cezane. Ajusta o lance. Já gesticula ali com seus companheiros. Arremesso. O lateral é pro Noroeste. Tem pressa agora a equipe do técnico Moisés Hegert. Jogando dentro de casa. Com o apoio da sua torcida. Luizão já abre do lado esquerdo. Agora o PH tá jogando do lado que começa. Ele começou o seu lugar de origem. Lateral esquerdo, camisa número 6. Olha o tapa mais à frente pra Pedro Felipe. Limpou pro meio. Vem a batida. Vai pela linha de fundo. Pedro Felipe fez o giro certinho. Na hora do chute não acertou o gol. Não levou o Perico. Que você vê aí na repetição. Olha como ele ganha. Do Samuel Pizzi. Parece até que sobrou uma mão por ali, né? Samuel Pizzi tá caído até agora. Ele sentou o pé. Foi sem direção. Bola rasteira. Somente tiro de meta. Pro Gabriel Félix. Acho que a jogada ali foi normal, né? Com o Samuel Pizzi. Mas vale ressaltar que o Pedro Felipe tá fazendo uma partida legal. Interessante. Tá procurando o jogo, né? Se a bola não tá conseguindo chegar nele. Você vê que ele carrega bastante. Consegue driblar. E tem tentado a finalização. Junto com o Rodolfo ali, eram os dois que estavam movimentando mais aí o ataque do Noroeste. Que roubou a bola e desce de novo. Tentava de novo ali, né? Tentava de novo ali o Noruska. Agora vai chegar ali no PH. Olha a briga do PH. Tentou o chapéu pra cima do... É, conseguiu, né? Do jeito que deu, mas conseguiu. Mas acabou cedendo o arremesso lateral. E ó, e vem mais. Substituição aí na equipe do Moisés Eretz no Noroeste. Vai sair então o Pedro Felipe, entrar o Lucas Douglas, Bira. Exatamente. Saindo o Pedro Felipe com a camisa número 7. Entrando com a camisa número 25, Lucas Douglas. Capaz é de jogar o PH pra segunda linha agora, hein? Então o Lucas Douglas entrando aí. É sempre uma presença, né? Uma presença marcante no... Sempre no segundo tempo da equipe do Noroeste. Estão entrando aí a camisa número 25, Lucas Douglas. Ele aí na sua imagem. No lugar do Pedro Felipe, camisa número 7. Jogou por ali o Samuel Bisse e faz o corte o Noruska. Norton. Apareceu. Tentativa é com o Martinelli. Levantou a perna canhota. Não encontrou ninguém. Retoma agora. O comando é do Bala. Agora o Oeste troca passes ali no seu campo de defesa. Jonatas Paulista. Passa por elevação. Tentativa com o Carlão. Sempre muito bem marcado ali pelo Cezanne. O Carlão vai brigar. Ele contra o Cezanne. Melhor pro Noroeste. Melhor pro Carlão. Arremessou lateral. Bom jogo do Cezanne, Chico. E o Carlão aparecendo pouco. Pouquíssimo. A bola tá chegando em quase nada pro Carlão nesse jogo. Só naquele lance do... Do voleio da ilusão. Pois é. No voleio da ilusão, no voleio da música. No voleio de tudo. Aí o Velo. Com o Filipinho. Ele tentava passar mais a frente pro Guilherme Garré. Não chega nele. Mas o partido Norusca. Você sabe que o Guilherme Garré é um jogador experiente, né? 31 anos. Santo André, São Bernardo, Figueirense, Remo. E é um jogador que você não sabe, mas ele tem o Wikipédia aqui nesse. Falando em Wikipédia, recomendo... Vai lá, Chico. Vai lá. Vamos ver. Daí o Noroeste. Israel. Aparecendo pelo lado direito. Tá pedido ali o John Egito. O Israel prefere a abertura. Larga ali do lado esquerdo com o PH. Agora sim. John Egito. Ele levanta. Lá na frente pro PH. Prefere o recuo. Mais atrás pro Lucas Douglas. Olhou na grande área. O cruzamento. Subiu de cabeça o Carlão. Testou, mas não testou firme. Não testou do jeito que queria. E agora ganha tempo por ali o Gabriel Félix. Agora, Chico. Eu tô me questionando aqui. Qual que foi a estratégia do Moisés Egert? Do grego. Do grego. Estratégia. Do Moisés Egert. Porque tirou o Pedro Felipe e o Rodolfo. Que pra mim eram os caras que estavam conseguindo aí. Buscar alguma coisa nesse ataque do Noroeste. Pra colocar o Israel e o Lucas Douglas. O Lucas Douglas, enfim. Ele faz esse... A gente até tá vendo ele nessa segunda linha mesmo. Mas acho que perde ofensivamente a equipe do Noroeste. Perde em movimentação. E aí fica complicado, né? Daí o Noroeste. Tentando ali pelo meio com o Israel. Vai ganhando. Confiança. A equipe de Bauru. Em busca do gol de empate. O Baloculio vai vencendo fora de casa com o gol. De Gabriel Mancha. Alho pelo lado direito. Em cima do Noroeste. Cruzamento pro Carlão. Testou de mão. E de novo a lá vai pela linha de fundo. Sempre muito bem marcado o Carlão. Com muita dificuldade na partida de hoje. De ganhar espaço. De sair na frente da defesa. Com muita dificuldade. Mas também, né? Tudo bem, né? Vale e troféu, evidentemente. O pessoal demorou, né? Só nos dois últimos jogos aí que as duas equipes agora já estão, as duas classificadas pro ano que vem. Demoraram, né? Pra marcar o Carlão bem. Demoraram. Demoraram. Pra descobrir como marcar o Carlão. E de novo foi o Cezanne ali. Partido impecável. Eu diria que é uma obra de arte. Quem tiver referência vai saber, hein? Paul Cezanne. É o cara... O cara é uma enciclopédia, né? Especialista francês. É um intelectual. É um intelectual. Mas eu ia... Ah, cartão amarelo aí. Pro Balardinho. É. Que faz uma boa partida também, Chico. Importante dizer. É, tá de volta, né? Ele inicia quase todas as jogadas ali. É o zagueiro com a melhor qualidade no passe do Noroeste. E também é zagueiro de bola parada. É, a melhor chance do Noroeste do jogo foi a falta que ele cobrou. Zagueiro de bola parada. Pega bem na bola. Amarelado. Balardinho, camisa número 13. Falta agora pro Velo Clube. Vamos chegando em 35 minutos. Zero pro Noroeste, um pro Velo. Quem vem é o Léo Campos. Será que ele vai jogar na grande área? É o que parece, né? Ele tá gesticulando pra isso. Agora o Lucas Belotti manda parar. E aí vai lá e ergue. E cartão amarelo pro Bala. O Bala tava atrapalhando ali a cobrança, né? Agora sim. Ele deu por cera pro Léo, é isso? Será que foi por cera pro Léo? Me pareceu que foi pro Bala. Bola alçada. Vamos ver quem chega. Fica com ela. O goleiro rei lá. Me pareceu que foi pro Bala. Até pela reação da torcida ali, né? De reclamar e não de comemorar. Se manda o PH. Pelo lado esquerdo, o PH. Ainda ele, passou por dois. PH. O tapa pro meio pro Isael. Ele fica na marcação. Briga o Isael com o medalha. Deixou o pé ali. O jogador do Velo Clube caiu. Ele sentiu. Ele se recuperou muito rápido. Muito legal, né? Muito legal. Muito legal. Como se recuperou rápido ali o jogador do Velo Clube. Ele caiu sentindo muito. É o Deadpool, não sei, hein? Rapidinho. É o Vapt-Vupti. Tecnologia é uma maravilha, gente. Tentava por ali. O Mero Oeste foi levantado agora. Assim ficou caído por ali o Bala. Ficou caído por ali o Bala. É, reclamação pro segundo amarelo aí pro Léo Campos. Então foi realmente ali pro Léo Campos? Foi por Seura? É. Vamos ver. A reação dos jogadores e da torcida era de quem queria a expulsão do Léo, né? É, porque foi o Bala agora indo pra cima do Léo Campos e aí o Lucas Belote recebendo o carinho da torcida, né? Como você escuta aí no seu ambiente, né? Palavras, né? De incentivo, né? De baixo Carlão, né? De baixo Carlão. Baixo Carlão. Então é falta aí pro Noroeste. Vamos chegando em 37 minutos desse segundo tempo. Zero pro Norusco, a um pro Velo. Gol de Gabriel Mancha. O Galo Vermelho agora se segura lá atrás. Vai levando um ótimo resultado pra Rio Claro. Vem bola alçada. É rapidamente ali cobrado. Recupera o Velo. Faz um giro por ali. O Filipinho já retoma. O Noroeste, bola alçada. Olha aí como briga. Le dava a chegada ali o Lucas Douglas. O Veloclube tira de qualquer maneira lá de trás. Tem pressa o zagueiro Maicon. Vai evitar a saída. Domina ali na perna direita. Já deixa ali com o Jonas Paulista. Abertura do lado esquerdo. É com o PH. E ativa! Ele ergueu a cabeça mais à frente pro Lucas Douglas. Ele consegue um giro bonito. E vai levando pra linha de fundo. O cruzamento! O cruzamento colocou o Petro na bola do Izael. E se perdeu todinho na jogada. Tira de meta pro Gabriel. A torcida do Noroeste não tá muito feliz aqui no chat. Eles já tão dizendo que pra se apegar no segundo jogo. Que o Noroeste vem fazendo uma campanha boa no mata-mata fora de casa. Então pra ficar tranquilo que acho que tá aguardando pro segundo jogo. Que não é possível. E realmente a equipe do Noroeste apresentou um futebol melhor aí nas últimas partidas. Do que que vem apresentando hoje, né? Vamos ver aí nesses últimos minutos se consegue empatar o jogo. Mas eu acho que o Velo Clube tá segurando muito bem. Tá conseguindo manter ali o Noroeste nas estruturas defensivas daqui. E ali no lance anterior, quando o PH inicia esse último ataque do Noroeste. Dá pra ouvir o Moisés Egert gritando ali, pedindo o ritmo. E é realmente o que falta, né? A gente ressaltou muito o Noroeste contra São Bento, portuguesa cientista. Um jogo agressivo, vertical, direto. Hoje a gente não vê isso. Jogadores parados nas suas posições. Uma troca de passes um pouco mais passiva. E aí fica mais difícil pro Noroeste buscar esse empate ou essa virada dentro de casa. Vamos caminhando pra 39 minutos. Pelo clube vai conseguir um excelente resultado até aqui em Bauru. Muda! E vai ter alteração. Alteração então na equipe. Ó, então sai o amarelado Léo Campos. Pra entrada do camisa número 13, Alexandre Carvalho. Que é aquele Alexandre Carvalho, né, Bira? Exatamente, aqui é Alexandre Carvalho. O Atlético Mineiro. É aquele? Não, cuidado. O Atlético Mineiro. Ah, é aquele. Ah, é aquele. Tentava por ali o Guilherme Garret. Carlão. Domina pelo meio. Faz o giro. Abre. Ganha espaço por ali o Bala. Pelo meio do Isael. Chegou nele e brigou por ali o Garret. Aí do Isael. Fez um quartizinho bonito. Girou ali de calcanhar. Pelo lado direito o Noruska busca espaço. Balardinho deu tapa, mas a frente era pro Bala. A mãozando forte demais, só sai pela linha do fundo. 40 minutos nesse segundo tempo. O jogo vai ficando quente nesse final. Samuel Pizzi vai brigando. Ali com o Lucas Belotti não gosta da marcação. Você vê aí também o Moisés Egert. Ali com a cara de poucos amigos. O Galo vai conquistando um excelente resultado. Um excelente resultado. Pra levar pra sua casa nesse sábado. Com transmissão do Camisa 21. Bola rolando a partir das 15h10. 3h10 da tarde. Ao vivo, gratuito e com imagens. Os últimos 90 minutos pra gente entender juntinho. Quem é que levanta o caminho? Morton. Apertura do lado direito é com o Filipinho. Tem dois em cima dele. Ele já aciona lá na frente. O Caio Mancha foi forte demais. Não chega nele. Retomada. É do Noruska. Rebenta de qualquer maneira ali o Luizão. Encontrou dois companheiros do lado direito. A avenida tá livre. Tá livre por ali. Se manda o Bala. Tenta agora pelo meio. Trazer pelo meio Noroeste. Balardinho, Gingô. Isso é o Jonatas Paulista. Belo Clube se fecha lá atrás. Lucas Douglas. PH. Na perna canhota ele devolve pra Lucas Douglas. Agora é com o Camisa número 25. Chega o Noruska. Ok, Jonatas Paulista pode vir. A batida fica na marcação. Ainda, Jonatas. Agora os zagueiros do Noroeste já se mandam pro ataque. Acabam o Luizão e o Maico. Já ali à frente da linha do meio de campo. PH. Lá por cima. De novo PH. Abertura. No lado esquerdo. Pra Lucas Douglas. De novo, sempre caindo pelo lado esquerdo. Ele aciona mais na frente. PH. Ele faz o break. Desacelera. De novo o Lucas Douglas. É a dupla sempre tocando do lado esquerdo. Maicon. Abertura agora é com o Jon Egito. Mais à frente PH. Vem o cruzamento. Tira de qualquer maneira. Tira o Alexandre Carvalho. Ballardin. Vem pro arremesso. Torcedor do Noroeste desesperado. Tenta mais à frente. O toque era pro Isao. Ele foi pro chão. O torcedor chia no Alfredão. E o Lucas Bellatino não marca nada. Olha só que bobeada. Que bobeada. E o Mancha experimentou na perna esquerda. Subiu demais. Esse é aquele tipo de oportunidade que não pode perder. Não pode perder. Depois da bobeada da defesa. O Mancha conseguiu tomar a frente. Ele experimentou na perna esquerda. Subiu demais. Perdeu a oportunidade. Tudo bem. Era uma bola difícil. De fora ali da grande área. Mas quando ele ganha ali do Maicon. Podia ter tentado algo a mais. Não é não, Hernan? Não. E ele tem... Físico forte, né? Ele chega na frente. Ele tinha o conceito de tomar a frente do zagueiro. Faltou tranquilidade. E se ele faz esse gol. Encaminha a taça pro Velocul. Mas perdeu uma grande oportunidade. De fato. Faltando aí. Mais aí de 5 minutos. Eu imagino que uns 3 a 4 minutos a gente vai ter de acréscimo. Não muito. Só teve a substituição mesmo. Não teve paralisação. Não teve vaga. Não teve cartão vermelho. Não há muitos motivos pra tantos acréscimos. E o Chico, só pra confirmar, Balardinho saiu e entrou 80 pereira. Muito bem. Noroeste se manda. Agora pelo lado direito pode vir cruzamento. É o Bala. Cruzou. Colocou a cabeça na bola. E tirou lá de trás o Alexandre Carvalho. Entrou bem. PH. Olhou pra grande área. Fez o cruzamento. Que bola perigosa. Encaixa bonito o Gabriel Vélez. Olha lá o Ronaldinho Gaúcho com a bola rolando, hein, Bruno Grossi. Você vai ver. No PH é bom demais, Chico. E aí o ponto interessante é que o Balardinho, que jogou a parte do jogo como zagueiro pela esquerda aqui no trio, ele tava nos últimos minutos como lateral direito. O John Egito já tinha perdido posição em campo. Agora ele dá uma reconstruída com o Pereira. Volta o John Egito lá pra lateral. E aí o Pereira entra pra ocupar essa faixa mais central do que o John Egito tava perdidinho no jogo. Agora, ó, a torcida do Vela aqui preocupadíssima com esse gol que o Caio Mancha perdeu. Que poderia deixar tudo mais tranquilo. Tava ali cara a cara. Se o Maicon vacilou, eu diria que o Caio Mancha vacilou também em dobro quando a bola cai no pé dele. E ele finaliza mal daquele jeito. Poderia ter tido mais calma. Trabalhar. Só ter carregado mais a bola. Ficou com medo de perder por conta da velocidade que ele quase não tem. Mas tinha que ter carregado mais a bola, abrigado ali no corpo, segurado o zagueiro pra tentar finalizar numa melhor condição aí. Faltou arranque ali pro Caio. Vamos, chegando em 45 minutos. Daqui a pouco os acréscimos. Israel. Agora trabalha pelo lado direito do Noroeste. 45 minutos já jogados. Tem pressa. Corre contra o relógio o Noroeste. Jonatas Paulista, Velo Clube, fechado lá atrás. PH, na perna canhota. Ele deixa ali com o Pereira. Jonatas Paulista, abertura. É com o Isael. Ele costura pelo meio. Passa por elevar um contra ninguém. Somente o Gabriel Félix. 5 minutos de acréscimos, André Hernandes. Tá bom, de bom tamanho. Vou aproveitar esse cinquinho aí pra pedir o QR Code aí na tela. Bota na tela o QR Code aí, galera. Porque a nossa parceira Centauro está com a gente até os últimos minutos dos acréscimos pra você usar o cupom NORNORNOROEST, VLVELOCLUBE. Você vai ter desconto. Você ajuda o seu clube do coração usando esses cupons. E você vai ter descontáceos maravilhosos. Eu disse, maravilhosos. Nesse QR Code que tá na tela, no link que tá na descrição aqui da nossa transmissão. É a Centauro. Com a gente sempre na A2. Com a gente sempre. Vamos até 50. Um minuto desse acréscimo já foi jogado. Um minuto desse acréscimo já foi jogado. Tá aí o Luizão. Tem comentário aí, Bira? Rodrigo Pavã, de Bauru, mas mora em Coritiba. Bauru amada. Cidade conhecida pelo famoso lanche e também pelo meu Noroeste. Ativersários vão ter que engolir. Não o lanche, mas o Norusca na Série 1. Um abraço. Muito bem. A galera participando, se inscrevendo no canal. Curtindo conosco essa finalíssima. E no sábado tem o jogo de volta. E aí depois a festa do título. Mas aí também tá tudo em aberto. Tá tudo em aberto. Quem será que vai levantar o caneco do Paulistão A2 se crede? E aqui em Bauru ainda tem jogo. O Juizão mandou até os 50. Cinco minutos de acréscimo. Noroeste. Se desespera ali pelo lado direito, porque ficou caído ali no chão o Carlão. Ficou caído ali no chão o Carlão. Não é o Carlão. Não é o Carlão. É o Jonatas Paulista. Não é o Carlão. 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 É o Carlão que tá caído. É o Carlão que tá caído. É o Carlão. Você falou que ficou caído. O quê? A cacofonia, né? Ah, você achou que foi... Você tinha vacilado. Ele fez a falta. Ele fez a falta. Trocadilho. Trocadilho. A cacofonia. Não, ele ficou caído, né? É, mas o Carlão ficou caído. O que é isso? Epa! Eu tô bem. Olha o comandante Abilton. Vamos lá. Tentava por ali o Noroeste. Já faz o corte o Veloclube. Vamos chegando pro terceiro minuto já jogado. Faltam dois. Faltam dois pra acabar em Bauru. Noroeste zero. Veloclube um. Gol de Gabriel Mancha. Queria mais jogo aqui o André Hernan. Queria mais jogo. Achou pouco. Eu acho. Eu acho que o jogo é de 180 minutos. Sabadão, com certeza, a gente vai ver. Inclusive, taça roubando. Olha aí o Lucas Douglas. Ele tava pelo lado esquerdo. Faz o quarto o Veloclube. Filipinho não tem pressa nenhuma. Lava por ali também o Norte. O último toque foi do Veloclube. O clube foi do Galo Vermelho. Pereira. Lucas Douglas. Domina agora no peito bonito. Isael. Coloca no chão. Inverte pro lado direito. O Noroeste vai no coração. Mas esse cruzamento tira do jeito que dá. Olha o Alexandre Carvalho. Belo Clube vem com o Filipinho. Ele abre do lado direito. Era pro Caio Mancha e ele não chega. Não faz o domingo. Olha. Se o Carlão teve dificuldade, o Caio Mancha também teve. Não é não, Bruno Gross? Sim. Pra caramba, assim. Agora ele poderia clarear essa jogada, mas aí o árbitro marcou a falta. Mas o Caio também foi pouquíssimo participativo no geral. Qual a diferença dele pro Carlão? É que na hora H, o Caio teve uma chance e conseguiu ajeitar pro gol do Gabriel Mancha. O Carlão acertou o Travessão. Ficaram nesse pau a pau aí. Menos de um minuto pra acabar a partida em Bauru. Pode ser agora o último lance pro Noroeste. Pereira, autorizado, deu lá no meio que sobe de cabeça. É o Belo Clube, tira lá de trás. Garré, se manda pelo lado esquerdo. Tem um mancha pelo meio. O sacerdão, Garré. Isso é o Filipinho. Faltando 20 segundos pro apito de Lucas Pelote. Enfiada de bola, vai conseguir chegar por ali o John Egito. Reinaldo, arrebenta de qualquer maneira lá pra frente, mas subiu de cabeça por Anil Pereira. E não temos tempo pra mais nada. Final de jogo. No Alfredão. Deu um galo vermelho nos primeiros 90 minutos da finalíssima. Zero pro Noroeste. Um pro Velo. O Clube, o Velo vai pra Rio Claro. O Saladão com vantagem, André Hernandes. Uma vantagem construída ao longo desses 90 minutos. Poderia ter saído com mais. É que o Caio Mancha não teve ali a tranquilidade na hora que ficou frente a frente com a possibilidade de finalização. Um jogo muito físico, um jogo muito pegado, um jogo muito parelho. E aí a bola parada, que é uma especialidade desse time do Velo Clube. Uma jogada trabalhada. O Caio Mancha, que é o central-man do time, ajeita pro zagueiro que vem de trás. Foi um gol muito interessante, um gol de treino e que dá essa vantagem. Uma mão na taça já está? Pode até ser. Mas eu não diria com tanta certeza sim. Porque o Noroeste, nessa fase final da A2, mostrou muita capacidade e muito poder de reação jogando fora de casa. Vai ser espetacular o jogo da volta. E aqui no Camisa 21 a gente vai transmitir. Muito bem! Muito bem! O Birajara! É isso. O Velo Clube sai com uma vantagem. Uma boa vantagem, né? O empate fica com a equipe de Rio Claro o título. Primeira vez que conquistaria esse título. Então, imagino a vontade dos jogadores e da comissão técnica de fazer essa história dentro do clube. Então, acho que vai ser uma partida muito difícil pro Noroeste. Que apesar de ter feito partidas boas ali fora de casa, vai enfrentar uma equipe decidida a ganhar. Enquanto a gente vai ouvir agora o Luizão. Vamos ver o Luizão. A história é belíssima. O recado pra sua torcida pra esse último jogo lá em Rio Claro. Cara, o jogo tá em aberto. A gente sabia que seria um jogo difícil. Jogamos lá em Santos 11 horas da manhã. Viajamos 8 horas. Não tivemos tempo de treinar nem descansar. Mas isso também não é desculpa. Hoje não fizemos uma grande partida. Eles também acreditam que foi o jogo igual, mas fomos gols de uma desatenção nossa de bola parada. Agora chega lá, a gente tem tudo pra reverter o placar. E lembrando a torcida que o nosso objetivo maior foi conquistado. A gente só tem a comemorar. Mas pode ser que a gente vai dar tudo pra reverter esse resultado lá fora. Palavras do Capitão. Tá aí o Luizão, então, capitão da equipe do Noroeste, né? Capitão da equipe do Noroeste. Bruno Grossi, enquanto a gente espera aí, né? Quem vem do... Ah, já chegou aí do Velo Clube, né? É o autor do gol. Gabriel Mancha. Gabriel Mancha, vamos ver. Você virou centroavante. Trocou de lugar com o Caio Mancha. Fala um pouco do seu gol. E a importância dessa vantagem pro jogo de volta lá em Rio Claro. Primeiramente, boa noite. Agradecer a Deus pelo gol. A gente trabalha forte nessa bola parada. Porque hoje em dia a bola parada é o que mais define gol. O Caio Mancha chegou ali pra nos agregar, pra ajudar a gente. E fui feliz ali em poder fazer o gol. E toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o tamanho dessa vantagem pro segundo jogo? É uma vantagem muito boa. Apesar de que vocês viram, não tem jogo fácil. Todo jogo é equilibrado. E a gente volta pra casa com o pé no chão. Nosso time é um time muito guerreiro, muito batalhador. E vamos fazer a mesma coisa dentro de casa, pra se Deus quiser sair com esse título. Gabriel, conta pra gente a sensação de fazer um gol numa final. Cara, como eu falei, somente agradecer a Deus. Sentimento único. Uma final de Paulista a dois. E Deus me consagrou com esse gol aí. Só tenho somente agradecer. A emoção é muito grande. E tô muito feliz em poder ajudar a equipe. O Velo que merece. Vem batalhando muito. Como eu falei, a gente trabalha muito. E foi uma vitória merecida. Muito obrigado. Muito bem. Tá aí então o Gabriel Mancha, autor do gol. O gol que leva a vantagem. A vantagem então para Rio Claro. E olha aí, enquanto a gente vê os melhores momentos, Bruno Gross, complete você. Acho que o grande diferencial do Velo nesse jogo passou pela atuação do Felipinho. Foi o cara que trouxe a clareza das jogadas. Foi quem soube explorar os espaços dados pelo Noroeste. Principalmente pelo Blade. Ah, mas por exemplo, o Jonatas Paulista é o primeiro volante? O marcador? Sim. Mas o Blade é o cara que dá a dinâmica. Que cobriu os espaços até pouco tempo. E o Felipinho explorou isso muito bem. Hora vindo para a direita. Hora vindo para a esquerda. Recuando para organizar as jogadas. Foi o grande nome para mim do Velo Clube para sair na frente nessa disputa. E uma menção honrosa também ao Martinelli que a gente viu ali naquela dividida. Corre muito o jogo inteiro. Então esses dois pontos foram os mais primordiais para essa vitória do Velo, ao meu ver. Muito bem. Então olha, pode fechar aqui em mim também que a gente tem que falar de um grande parceiro que é a Centauro, né? Para a gente finalizar aqui a nossa transmissão. Centauro que está sempre aqui com a gente. Durante todo esse Paulistão Série A2 Secretos. Você pode usar o cupom do Noroeste e também do Velo Clube. Apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Tem uma lista especialíssima de produtos. E com esse cupom você garante descontos exclusivos. E ainda por cima ajuda o seu clube do coração, tá certo? Ajuda o seu clube porque parte do valor da venda é destinado para o clube que você utilizou o cupom, tá certo? Tem um monte de produto legal, tenho certeza que você vai curtir. Se não torce para o Noroeste nem para o Velo Clube, torce para outra equipe do Paulistão Série A2 Secretos. Os cupons estão aqui no link da descrição. Fechado? Não perca essa oportunidade. Centauro, tamo junto. É nóis demais. Bira, você tem recado, meu? Eu queria agradecer mais uma vez aqui o Mega Chute que esteve com a gente nessa transmissão no Camisa 21. E lembrar vocês que o Mega Chute é uma plataforma de jogos gratuitos que pagam prêmios em dinheiro. E desde o dia 1º de abril está valendo o Mega Chute do Milhão, onde você precisa acertar a posição dos 20 times no Campeonato Brasileiro que está aí para começar. E você pode ganhar 1 milhão de reais no Pix, irmão. Ali, ó. Pá, no Pix, na hora. E é o seguinte, é fácil, só você fazer seu cadastro, então aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, porque é muito fácil, é gratuito para você se cadastrar, você não precisa de depósito prévio, e aí, enfim, o Mega Chute do Milhão está aí para isso, para você poder se divertir de montão. Então, ó, cola aí no QR Code que está aqui, ó, aponta a câmera do seu celular. E valeu, Mega Chute, por apoiar aí a transmissão da 2 no Camisa 21. Tamo junto. Muito bem. E olha aí, ó, pode colocar, então, aí a cartela, né, para o pessoal ver aí, ó, o jogo de volta, jogo de volta, que aí é a finaleira, é a finalíssima mesmo. É a última, hein? É a derradeira, a última transmissão, e aí é valendo troféu, né, os acessos já acontecendo, então valendo troféu para a gente descobrir quem é o grande campeão do Paulistão A2 Secred 2024, Veloclube e Noroeste, bola rolando 15 e 10, fica ligado nas redes sociais do Camisa 21 para você saber o horário que inicia a transmissão, a última transmissão do Paulistão A2 Secred. André Hernan, obrigado, viu, meu? Tamo junto, arroba André Hernan em todas as redes sociais ali, me encontra no canal do André Hernan também com grandes informações. Tamo junto. Muito bem, Bruno Grossi, onde a turma te encontra? Arroba BR Grossi no Instagram e arroba Bruno Underline Grossi no X. Fechado. E você, meu querido Rajadinha? Cara, primeiro eu queria falar para o pessoal realmente acompanhar o BG Rossi, porque ele vai explicar por que o nome dele é Bruno Smith e ele não quer falar e não quer usar isso, porque... Revelações. Baita absurdo, mas enfim. Meu nome é Bira, arroba toca pro Bira, cola comigo lá no Twitter. No Instagram estaremos lá e Desimpedidos Camisa 21, tamo junto. Mais uma aí, hein? Tô louco pra ir pra final, Hernan. Tô louco pra ir pra final ver esse jogo. Muito bem. Vamos despedir com a turma aqui? Vamos despedir com a turma. Pode abrir a câmera aí, ó. Vamos despedir com a... Cadê o cara, velho? O último a chegar, o primeiro aí. Agora a Adriana já foi a casa de brincadeira, hein? Mas é uma perna, hein? Pode fechar aqui, né, turma? Tamo junto, tamo junto. Então, olha, gente, muito obrigado. Nos encontramos esse sábado, tá bom? Fica ligado, então, nas redes sociais do Camisa 21, pra não perder nenhum detalhe. Nos encontramos pra partida de volta entre Velo Clube e Noroeste, valendo o título do Paulistão A2, se crede. Siga o Camisa 21 e também me siga, arroba Chico Pedrotti, em todas as redes sociais. Tamo junto. Quem será que leva o troféu? A casa da A2 é aqui no Camisa. Mega beijo, turma. Até sábado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí